Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje a gente tá gravando mais um vídeo aqui, a gente vai começar o vídeo Deixa eu limpar a câmera, gente, pera aí, só um minutinho, só um minutinho Tá um pouquinho sujo, gente Não, meu cabelo tá péssimo mesmo, né? Deixa eu pra lá Então, vou mostrar pra vocês um pouquinho do dia de hoje, da noite, porque já tá escuro, já tá de noite Como vocês podem ver lá atrás, ó, escuro Vou mostrar pra vocês o dia de Isabel, quem veio visitar ela foi uma amiguinha dela da escola Que Isabel tá desde terça, quarta, quinta, sexta, sem pré-escola, porque ela ficou muito ruim Uma gripe fortíssima, febre direta nesses dias todos, três dias de febre seguido E ela não tava legal E aí ela resolveu vir visitar a Isabel, que gracinha, fofa, galera Esqueci Sou, sou, acho que é Sofia, Sofia, Sofia Isabel fala Sofia Pera aí que eu vou mostrar elas, um minutinho Olha quem chegou aqui Quem é essa? É a Sofia Você vai fazer o que aqui hoje, Sofia? Vem visitar a Isabel Ih, quem tá dormindo aí? Deixa eu ver Olha, Judite Jurema Quem é a filha de Sofia? E a Isabel? Qual o nome da sua filha? Aninha Aninha? Pera aí Paran! Voltamos Nós estamos aqui na cabaninha E a Sofia trouxe uma mala de viagem O que temos nessa mala? Muitas coisas? Muitas Ih, vamos lá ver o que a Isabel quer Pera aí E aqui nós temos Isabel fazendo bagunça Ô, não, desculpa Fazendo o quê? Com o meu creme de cabelo? Esse daí pode Porque esse aí só tinha um restinho Tá estragado É... Sofia Não repara bagunça não Porque tá bagunçado Porque canto de criança É bagunçado Né, Sofia? Até meu quarto Para a chiqueira Meu Deus Sua mãe quase dá um treco, né? Já deu Várias vezes Já até desistiu, né? Né mesmo? Hum, o que temos de papai hoje? Ovo Cozido Proteína, né? Proteína faz bem pra saúde Proteína faz É, lambança Não faz bem pra saúde Ah, esse aqui? É o que ela faz de... Qual o nome? Que negócio? Tá Pra... Não sujar Babador? Não é... Eu sou bebê Qual o nome, gente? Isso aí tem nome Eu esqueci o nome Eu esqueci Eu tenho mente pra isso Ah, eu não quero pesquisar no Google, não Tô gravando O que vai ter aí de cardápio? Ovo Cozido É pras crianças? Sofia também Sofia também vai comer ovo cozido? Vai Meu Deus Eu não sou nada Vai sim Não vou Sofia tá lá cuidando das crianças Enquanto você tá aí fazendo cagada Ou, brinquedo Comida Desculpa, senhora Então, hoje Isabel tá de visita da Sofia Braga Não Sofia só Sofia ou Pia? Sofia Sofia É Sofia mesmo? Não Ah, é? Sofia Sofia Diferente, né? Eu pensei que fosse Sofia Não é Sofia O nome dela não é... De verdade não é Sofia É Sofia Ué, Sofia ou Sofia? Eu tô ficando tonta Pra escrever meu nome é Sofia Sofia, mas pra falar é Sofia Ah, então é assim mesmo Então É porque é inglês Então é por isso que é assim, né Isabel, amada Olha onde tá o negocinho dela De botar no cabelo É meu Já pegou pra brincar, ó Não pode É meu Eu sei que é seu De botar no seu cabelo Não do da sua boneca A boneca dela tá... Eu tenho uma ideia pra fazer isso daí Uma coisa legal Pera aí Deixa eu pegar aqui Vou pegar isso aqui Ó Não mexe no meu cabelo Que eu lavei semana passada Foi mesmo Semana passada Sopra Pra ver se vai fazer espuma Sopra Só soprar, né Não faz Pensei que fosse fazer Por causa do shampoo Ó Vem indo aí Se é pra lá Deixa pra lá Aham Mas você vai botar o shampoo todo? Não Ó, agora tem uma coisa pra eu dizer Tem que ver na medida Tá quase na hora de Sofie ir pra casa Uhum Tem que vir mais cedo pra brincar Nossa, mas toda hora você se molha, Isabel Gente Criança é o quê? Molhona? Molhada? Experimenta Agora é a hora Agora é a hora, hein Vai rolar um iFood Vou lá ver as crianças Como é que estão Toma aqui, Sofia As crianças estão dormindo A bolsa de Sofie de viagem Aquela vez de viagem até aparece Ótima Onde é que eu sou porra? Onde é que eu sou porra? A brinha me matar Volta aqui, menina Isabel, cuidado Você vai tornar aí Ela não quer experimentar Toda cagada Aí, tornando a água Hum Pronto Pronto Dá lá pra nossos filhos Tem que botar lá na cadeirinha Pra ela comer e se alimentar Aí, a cadeirinha aí Pra você, no chão Vai, avô Vai, cada um vai pegar um Viu, gente Cada um vai pegar um Aqui é o guarda-roupinha Vamos pendurar essa roupa Que a Isabel largou aqui, ó Roupa dela, criança largada Vou botar no lugar Agora é a hora do papá Quem vai dar o papazinho? Mamãezinho Ah, bebê conforto Ela vai comer Ela tá de olho fechado Ah, porque ela é bebezinha, né? Deixa eu ver essa daí Deixa eu ver essa daí Ah, essa daí já é mais mocinha Eu gostei muito mais dessa Hum Você quer um bebezinho, né? Um tempão Eu quero essa daqui, tá bom? Esse modelo Um bebê menino Esse é menina Eu quero menina Ué, você não falou que ele é menino? Não, é menino Hum Já tá bom, sua filha Já tá bom, Luz Ai Tem que fazer espuma Você não bota no fogo, minha filha Aqui, ó Tem que botar no fogo Pra esquentar Né? Esqueta o comida da criança Ainda vem com a mãe desnaturada aí, ó Enquanto que a filha tá ali, né? Toda descambetada Ela foi brincar no balanço Ela faz assim com as filhas dela Deixa as filhas dela largadas e vai embora É mentira É verdade É mentira Porque ela quer brincar Ela quer ficar parada Ela quer... Ela tá com muita fome Ela gosta de ficar parada Mas eu vou brincar um pouquinho Sofinha parece uma máquina Não para de mexer Enquanto a Isabel tá ali, ó Matando a minha filha Ô, gente Você tinha que vir brincar mais cedo É porque sua mãe trabalha, né? Aqui Tem que tirar outro dia pra vir mais cedinho E agora você vai fazer o quê? Vai trocar de roupinha dela? Não tirar a roupa Que essa daqui é da minha filha E essa daqui, ó Já tá prontinha pra ir pra casa Pra mimir Ai Ela briga Deixa eu ver Ela tem corpinho de paninho Ai, meu Deus Não faz isso com a criança Vamos lá mostrar pra sua avó Vamos A avó dela gosta de boneca, bebê Sabia? Sua avó gosta? Ai, o dia inteiro Pano, coninha Dançando Ih, sua avó que gosta Vamos lá mostrar pra ela Antes de ir embora? Vamos É aqui do lado Ela tá lá Eita Eita, coitada Não é porque eu faço assim com a minha filha Porque eu vou passar aí mais fácil Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vai matar a menina Vai ter uma casa da vida real Vamos levá-las pra casa Deixar ela em casa Eu já vou adiantar A mala dela Ela é pilada desse jeito Tem que botar a roupinha Gente Oi Estão terminando de arrumar? Aham A filha de vocês Tá uma bagunça aí Tá meio difícil Com calma pra não estragar a lazinha Coitada Não Não, a gente Bota assim mesmo Ah é? Não senti do avesso Ah não Que bom, né? Eu acho que você vai tudo lá do avesso Bota pra mim Existiu? Sim Peraí Olha, vamos viajar pra onde? Vamos pra região dos lagos Tomar banhos Praia E descachoeira Vamos levar pra casa Não, vamos levar a Sofia pra casa É isso mesmo Sofia veio viajar Mas a gente vai levar ela pra casa Tá com poucas dificuldades? Não Então tá Vamos lá Boa viagem Quer que eu te ajude? Eu te ajude a você A levar essa bala pequena Meu Deus, gente Essa malinha Simples Pequena Ai, vambora, gente Se desfede aqui do pessoal, Isabel Tchau 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 Espero que vocês tenham gostado É só um comentário Que a gente faça mais vídeos Com a gente E ativisando as notificações Para que a gente faça mais vídeos Com a gente Um beijo Eu te amo vocês Fui